Amanheci mais um dia virado E na minha cama com a dona do lado E nem me lembro o que aconteceu a noite Preparar a nave pra dar mais um rolê hoje Totalmente sem limite Sem essa de ficar triste Foi uma dose de uísque Que hoje eu vou embriagar Totalmente sem limite Sem essa de ficar triste Foi uma dose de uísque Que hoje eu vou embriagar Totalmente sem limite Vou te fazer um convite Vamos lá pra minha suíte Realizar o seu fetiche Sair insatisfeito é fora de cogitação Entorpecente tá na mente Sua calcinha tá no chão Mas já vou falando Não pode se apegar Nasci pra tá solteira Eu não nasci pra namorar E se for do meu jeito vai sair realizada É puxão de cabelo E tapa na cara Bota mais uma dose Que a noite tá começando Aqui na minha suíte O clima tá esquentando Ou melhor Traz logo a garrafa que a noite começou E aqui na minha suíte Nós vamos fazer amor Totalmente sem limite Sem essa de ficar triste Foi uma dose de uísque Que hoje eu vou embriagar Totalmente sem limite Sem essa de ficar triste Foi uma dose de uísque Que hoje eu vou embriagar Essa noite sem limite Eu quero você pra mim Totalmente sem limite Essa noite não vai ter fim Essa noite sem limite Eu quero você pra mim Totalmente sem limite Essa noite não vai ter fim Amanheci mais um dia virado E na minha cama com a dona do lado E nem me lembro o que que aconteceu a noite Preparar a nave pra dar mais um rolê hoje Totalmente sem limite Sem essa de ficar triste Foi uma dose de uísque Que hoje eu vou embriagar Totalmente sem limite Sem essa de ficar triste Foi uma dose de uísque Que hoje eu vou embriagar Totalmente sem limite Sem essa de ficar triste Tchau! 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 Tchau!